E ó, no próximo fim de semana tem corrida e caminhada da Avosas, uma competição solidária, uma causa nobre que vale a pena participar. Veja na reportagem e participe você também. Os corredores se apressam para se inscrever, ficar de fora da competição nem pensar. Bom para a saúde, melhor ainda para quem vai se beneficiar com o resultado. Gente que encontra na entidade o apoio necessário para os momentos difíceis. É muito importante a casa de apoio, a criança com câncer. A gente quando descobre esse problema, eu mesmo fiquei sem chão. Quando chega aqui a gente tem aquele sustento, aquele batente, sabe, de tudo. Psicológico principalmente, que é o que mais atinge a gente nessa hora. Com um tumor no crânio desde 2011, que não tem mais como ser reduzido, Letícia de 10 anos sabe bem o que é depender da Avosos. O que eu gosto mais não tem nada, eu gosto de tudo. Tem lugar para brincar e tem balé. E a saúde, como é que está? Está indo. Vai ficar bem? Sim. É para a gente como Letícia e mais 400 outras crianças e adolescentes, assistidas pela Avosos, que vale todo o esforço para a corrida. Até mesmo a psicóloga da entidade, Raquel Bezerra, vai em busca da medalha na competição. Vale o incentivo e o amor pela causa. Eu comecei a correr junto com a Corrida da Avosos, né, comecei em 2014. Foi um momento muito especial. Essa é a quarta edição da corrida, então, é com muito prazer que a gente participe da organização e também venha um dia participar desse evento, correndo, né, vou fazer 5 quilômetros e é um desafio que aí fica o convite para todos que estão assistindo, virem participar. A corrida marca também o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. É um dia de conscientização, de divulgar mais informações sobre câncer infanto-juvenil, de conscientizar as pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce. Essa é a nossa maior bandeira sempre. Que a criança com suspeita chegue a tempo de um tratamento e, possivelmente, uma cura. Verdade, vale super a pena participar, viu?